O Multilus de Guimarães recebeu o Campeonato Europeu dos Jovens na modalidade de ténis de mesa. Temos-nos candidatado aos grandes eventos internacionais de ténis de mesa. Todos eles têm necessidades e especificidades muito próprias. Os cadernos em cargos são muito específicos. O Campeonato Europa de Equipas de Séniores, o World Tour Grand Finals. E agora, enfim, a sexta grande organização, o Campeonato Europa de Jovens, tinha algumas questões técnicas muito importantes, como o espaço disponível para as mesas, todas as estruturas de apoio. E, portanto, foi aqui, nós tínhamos um compromisso de querer fazer no norte do país este Campeonato Europa de Ténis de Mesa. Organizámos o de Séniores em Lisboa. E, portanto, a vontade era encontrar uma estrutura aqui no norte que permitisse albergar todas estas comitivas e toda esta quantidade de jogos, como é possível ver. Durante uma semana, mais de 900 participantes provenientes de mais de 40 países disputaram um lugar no pódio. A Federação tem dado o apoio, muito apoio. Neste momento nós temos um centro de treino nacional e temos podido fazer em cada férias de escolares, e agora, antes do Campeonato Europa, vários estágios. Agora temos concentrado os 10 dias, portanto, naquilo que é o potencial dos nossos atletas, temos conseguido levar o seu potencial ao máximo nestas alturas. Nos dois primeiros Opens deste ano, consegui alcançar os quartos de final. No Opens de Itália, há pouco tempo, consegui um segundo lugar, que já foi muito bom. Agora, nestes últimos dois Opens, no Opens de Espanha e na Opens da Poléia, não morreu muito bem e vamos ver se agora, no Campeonato Europa, corre melhor. No futuro, gostava de conseguir seguir os passos do Marcos Freitas e ser um grande jogador. Temos aqui 24 meses de competição, mais 24 meses de treino. Depois de alguma procura, houve aqui duas questões fundamentais, a capacidade do multiuso de Guimarães, que é, de facto, única, extraordinária e ideal para aquilo que nós necessitávamos, e depois a vontade demonstrada pela Câmara Municipal de Guimarães em nos receber. Portanto, foram dois fatores fundamentais para a nossa tomada de decisão. Depois, a partir daí, uma visita de inspeção da própria União Europeia Ténis de Mesa, que aprovou a estrutura e foi começar a trabalhar. A iniciativa decorreu no multiuso de Guimarães e contou com mais de 40 países presentes na cidade de Berço.